E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play E aí galera, estamos no mundo do castelo Agora não tem mais número ali pelo menos Pelo menos esse não tem né Então no vídeo passado nós terminamos o mundo 7 6 Vamos dar uma olhada O mundo 6, esse seria o mundo 7 então Terminamos aí o mundo 6 Não era pra ter voltado no mundo, era só pra ver os bang aqui 100% Mundo 6 Então vamos para o mundo do castelo Eita porra Vamos lá Fase 1 Do mundo do castelo Forte bros Forte fire bros Forte bros Também pode ser Vem lá Venha Saiu do céu né Saiu das alturas né Menino volta Agora eu volto Deixa eu ver Deixa eu pegar Deixa eu pegar Beleza, deixa o gato ali em segundo plano Olha moleque Olha moleque Olha moleque Olha moleque Olha moleque E aí final Todos já Querendo voltar Nossa Muito cegão hein Nossa Tá ligado Pega aqui a primeira estrela Suave na nave Fazer isso aqui ó Pra gente alcançar o carimbo Sai daí Aqui é todo de mito Todinho Returns Beleza Vamos lá Todinho Returns Deu hein Foi errado agora Bora vai Boa Entrar no canito Aqui tem aquele puzzle Dos pulos né Vamos lá Vai bolinha verde Aí deixa Agora pula Nossa Tá ligado Foi muito rápido Ainda bem que a gente pode voltar Quantas vezes Vezes forem Necessárias Olha lá A bola veio com o Luigi Ah Deus Olha o Luigi Estampado na bola Segunda Segunda Estrela Vamos ver se consigo fazer uma mitagem Fez Fez Agora não preciso Vai morrer Vai morrer Vou te matar Adeus Bom Ali está a nossa terceira Estrela Mas vamos fazer o seguinte Aqui Matar esses negros Vai ficar um pouco mais fácil Para a gente pegar As moedas Olha lá Terceira Terceira Estrela Vamos todinho Matos E aí Aqui é fogo x fogo Meu irmão Pula aqui Você vai pular aqui? Você aqui vai Yeah Vamos lá Pegar a nossa Nosso gatinho Não vou nem tretar com isso É nóis Uhul Toad Ele voltou Realmente Ele não gosta de alturas Hum Mario Tacando fogo Se vocês perceberem Aquele quadro Das estampas Dos carimbos Eles são totalmente Interativos Entre si Vocês viram que Se vocês pararem o vídeo Ali no momento Vocês vão ver As imagens Se interagindo Tipo Mario Tocando fogo Não é culpa Saindo do casco Muito louco Vamos lá Então vamos A fase 2 Do mundo do castelo Sweet Blank Ruins Yeah É uma pitão Pegar foguinha aqui Pit de fogo É muito Muito da hora Vestidão do fogo Aqui o necessário É fogo Aqui tem Se vocês Precisarem Vamos matar Aquele spike Lá Do Lactu Vai pra água Do Lactu Morre Beleza E aí Yeeey Mão acende Mate Beleza Zoom Sai, 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 aqui vamos acender as quatro aqui, pra gente pegar a primeira estrela. Sai, com um lapide no escuro, é no escurinho que você gosta, pude. Vamos pegar aqui a terceira, segunda estrela né, terceira, segunda estrela. Foguinho contra foguinho, sério, fazendo um duelo. Vamos acender aqui, vamos acender ali Vamos acender lá Vamos acender ali Vamos acender a bunda desse Spike, meu Deus Vamos lá, Pits Beleza, vem pra cá, dá uma voadinha com a Pits Pra gente pegar o carimbo Na moral, na moral Um capítulo pode voar, né Isso já reduz um pouco os problemas E aí, final, você quer vir aqui? Só que não, né E aí, véi Boa E agora, a última estrela Está aqui Como eu vou pegar? Gira, gira na lógica E sobe Isso aí, Pits Não vamos zoar Guardar sempre o gatinho Pra fazer as coisas direito E Pits Grande, Pits Spike Olha lá, o Toad vai descendo no Spike ali Por isso ele está com medo na cordinha É muito louco 178 Estrelas Estrelas Uhul E aí Fase C Do mundo do castelo Firebrot Hideout 4 Vamos, Mario Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa Vocês ferraram com o meu gato Nossa Perdi o gato, mano Que merda Mas ganhei a estrela Beleza É, não dá pra ter acesso mais pra lá Bom, vamos tentar pegar o gatinho Então, na casa do cogumelo aqui Só ganancioso Que bosta, hein Fui ganancioso Fui ganancioso Jogo de azar Mario é o tiozão Dos jogos de azar Mario é tiozão Quase Eu tenho agaçoado Vou pegar essa agaçoada aqui Aê, beleza Então no próximo vídeo A gente continua com a fase 3 Aqui Red Hot Run Que é foda pra cacete essa fase É nóis, galera Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like Se eu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário Que é muito importante E é isso Até o próximo vídeo Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E tchau Tchau É isso aí, Mario E vamos ver Tchau 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 Tchau